Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica Vamos seguindo em frente com o projeto do TDM, o sistema TDM Time Division Multiplex A galera gostou bastante e eu particularmente achei bem bacana no último vídeo vários comentários positivos Pois eu questionei o pessoal se queriam que continuássemos com o desenvolvimento Como vocês viram na última videoaula, estamos com diversos problemas ocorrendo no sistema para transmitir os 4 canais Especialmente por estarmos trabalhando com protoboard, isso pode ser um problema ruim em montagens mais complexas Eu decidi iniciar praticamente do zero a montagem pegando uma protoboard de melhor qualidade, certo? Então vamos substituir as protoboard e eu vou fazer algumas alterações naquele sistema Acredito que com isso conseguiremos aprender ainda mais Esse é um interessante, problemas que surgem no desenvolvimento de projetos Sempre nos fazem evoluir, aumentar o nosso conhecimento Então na aula de hoje, primeiro passo eu quero demonstrar para vocês a questão da utilização de outros operacionais na parte do filtro Inclusive a montagem prática eu acho que eu vou iniciar pelos filtros Provavelmente semana que vem eu já trago os filtros novos montados nas protoboards novas Pois a etapa de filtragem especificamente que estava apresentando alguns problemas como vimos Então vamos seguindo aí a série, a galera está gostando do conteúdo, isso é muito gratificante Peço seu comentário também aqui embaixo, se está gostando, se está aprendendo alguma coisa nesta série de vídeos de telecomunicações Para nós sempre é muito gratificante Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos Acesse tigercomp.com.br Veja os produtos, se faltou algum componente é só mandar e-mail para sugestões Arroba tigercomp.com.br E lembre, você pode sempre na sua compra utilizar o cupom de desconto WRKIDS Vamos para o vídeo de hoje, segura aí Está aqui a nossa montagem do sistema completo como vimos Estes seis aqui estão sobrando, apenas ignorem Mas aqui nós temos o transmissor, os dois componentes que fazem o transmissor funcionar E havia ainda um 555 que gerava a nossa portadora Eu substituí o 555 por clocks de gerador de função Para termos um sinal quadrado de 1 MHz bem certinho Pois o 555 não provê uma onda de 1 MHz tão boa assim como sabemos Demonstrei mais alguns testes no canal Engenheiro Wagner Rambo Canal de bastidores aqui do WRKIDS Channel Recomendo que você se inscreva lá no canal Eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo de teste que eu fiz por lá também Para você conferir, você que está curioso para acompanhar este projeto Não posso deixar de mencionar que está rolando ainda a promoção Para quem adquirir o curso LT SPICE básico ou intermediário Vai concorrer a um osciloscópio Roden Schwartz 0km Um RTC 1002, osciloscópio de altíssimo nível Sabe como você faz para participar deste sorteio? É muito simples, só comprar um dos cursos LT SPICE básico ou intermediário Que estão na descrição Assim que for confirmada a sua inscrição no curso O seu pagamento, você estará concorrendo ao sorteio Vale até o dia 27, só até amanhã Dia 27 de novembro esta promoção Então adquira hoje mesmo para não esquecer E garantir a sua participação É um osciloscópio de altíssimo nível Como você já deve ter visto em vídeos do canal Continuando aqui, nós temos então o receptor O receptor como esperado é um circuito mais complexo que o transmissor Pois ele precisa receber um sinal todo estragado Digamos assim, que recebe ruideira do meio ambiente Os fios que enviam o sinal tem problemas Sabemos disso E aí precisa de toda uma etapa Primeiro a parte de reconhecimento aqui O nosso DMUX, o nosso counter E o sinal de clock que vem do próprio transmissor O sinal da portadora É aqui um circuito de amostragem e retenção Que tem um clock exclusivo Que também havia implementado com o 555 Mudei de ideia e utilizei também um gerador externo Sobre estes clocks, galera Eu acho que para o circuito final Inclusive eu vou pensar em outro oscilador Que não o 555 Para termos estes sinais de 1 MHz Bem certinhos Sem precisar de geradores externos Óbvio que não queremos isso Eu utilizei apenas para o teste Para verificar se melhorava a recepção E ali em cima os filtros Que estamos utilizando hoje TL084 aqui com estes 6 Amplificadores operacionais Só que hoje eu vou fazer uma simulação E analisar a forma de onda Com os bons e velhos NE5532 Operacionais de baixo índice de ruído Específicos para áudio Porém a faixa de frequência Que estamos trabalhando aqui Para a recepção dos sinais analógicos É coerente com o que queremos Aplicar os filtros passa-baixas Para restaurar os sinais Que vem do transmissor Eu quero testar o NE5532 Conforme a resposta em frequência Semana que vem eu construo os filtros com ele E aí faremos os testes práticos Estes testes que vocês gostam bastante também Testes de filtros Utilizando os nossos instrumentos de bancada Então estes são os pontos iniciais A princípio serão osciladores diferentes Do 555 para termos sinais bem bacanas De portadora E o clock da amostragem retenção E outra coisa que eu pretendo fazer É utilizar uma protoboard única Digamos assim Então ao invés de deixar o transmissor separado Aqui por estes fios Deixar tudo na mesma protoboard Pois o conceito aqui Já está compreendido por vocês Eu tenho um transmissor que tem um fio Com sinal TDM No caso este fio amarelo E mais um sinal de clock Que é este branco aqui Está blindado inclusive O sinal da portadora E é isso que envia o sinal Estes outros são alimentação Na mesma protoboard Nós vamos reduzir este ruído Aqui para os testes de laboratório Vai ser muito válido Como dito Você já entendeu o conceito Então teremos a portadora E uma protoboard assim E aí eu mostro para você Deixo destacados os dois fios Portadora e TDM Sinal TDM E junto com o receptor Vai ficar mais interessante De enxergarmos esta questão E já reduzirmos alguns problemas Depois no futuro Pode-se elaborar placas de circuito impresso Para o sistema Quem sabe Vamos ver se vai funcionar Conforme o esperado E aí Outro detalhe São sobre aplicações práticas Para este sistema As aplicações práticas São as mais diversas Você pode imaginar Situações em que queiramos Transmitir vários sinais analógicos Por um único fio Por exemplo Telecomunicadores Ou sistemas de comunicação Aí entre cômodos De empresas Residências São alguns dos exemplos possíveis Lembrando que estamos utilizando aí Um MUX-DMUX De até oito canais Eu estou fazendo a montagem Com quatro canais Mas lembre que facilmente Você pode expandir para oito canais Vamos fazer a simulação agora Para ver o resultado No software Para resposta em frequência Com os NE5532 Esse aqui é o filtro passa-baixas Que desenvolvemos com o TL084 Para cada filtro Ou seja Cada canal de áudio Vai precisar de três amplificadores operacionais Como o TL084 tem quatro operacionais Em um mesmo encapsulamento Nós necessitamos de três componentes Na nossa montagem prática ali O NE5532 Ele tem dois operacionais Em um mesmo encapsulamento Logo Como são quatro filtros De três O-Pumps Temos doze operacionais no total Portanto Precisaremos de seis NE5532 Que são componentes Dual inline De oito pinos Como vocês já devem saber NE5532 Estou aqui no Proteus O software Proteus Permite simulações A nível profissional Também Criação de placas De circuito impresso Para quem não sabe Temos curso de Proteus Hotmart WRKits O link está na descrição Muitos alunos fazendo E reportando Que estão tirando As suas placas De circuito impresso Do papel Alguns já mandaram Até fotos De placas Que conseguiram desenvolver E mandar fabricar Pois lá nós ensinamos Desde as regras De projeto Até você gerar Os arquivos Gerber Para poder mandar fabricar Ou você mesmo Fabricar com técnicas De fabricação Como serigrafia Ou o método térmico Por exemplo Então muitos alunos Realmente satisfeitos Com o curso de Proteus Que tem o módulo De simulação Módulo 1 No Isis O módulo de Layouts No Ares E o módulo 3 Que é desenvolvimento Profissional Que eu atualizo Sempre que possível Com novas videoaulas Com dicas exclusivas Então Curso excelente Dica excelente Para você Enquanto eu falava Com vocês Eu já montei Todo o circuito Já substituí Os operacionais Aqui no software Aqui está a resposta Em frequência Do TL084 Chama atenção De você Que é um filtro Low-pass Passa baixas Para a frequência De corte De 25 kHz Que projetamos Neste mesmo curso Aqui Nós temos ali Este ripple Antes do sinal Descer E é um ripple Bem contundente Como podemos observar Aqui Uma resposta Cheb-cheb Tipo 1 Característica Certo Esta ondulação Aqui Esta é a simulação Para o TL084 Eu previamente Já fiz Para o NE5532 E eu peço Que você preste Atenção Agora Quando eu simular Na resposta Em frequência Cliquei Para simular Aí Viram Que modificou Um pouquinho Com os NE5532 Então nós temos Uma resposta Mais rápida A nossa descida Aqui do sinal Está mais rápida Pessoal Só para vocês Verem aqui Em menos 20 dB Nós temos 24.6 kHz Vou dar um Ctrl Z Aqui Deixa eu ver Se vai voltar Acho que eu tenho Que fechar o gráfico Ctrl Z Agora sim Esta é a resposta Do TL084 Aqui em menos 20 Nós temos 26.1 Simulando de novo Para o NE5532 Em menos 20 Eu tenho agora 24.6 Então Com isso Conseguimos ver Que nós temos Uma descida Um pouco mais rápida Do sinal Mas eu vou comparar Um Ctrl Z De novo Dar um Print Screen Aí E vou comparar Um Do lado do outro Acho que fica Mais intuitivo Para observarmos Isso aí Está aqui Nova resposta Em frequência Vamos dar um Print Vamos colar aqui Ctrl V Ctrl X Ctrl V Aí Aí rapidinho Eu tenho Uma resposta Do lado Da outra Você consegue Observar É sutil A diferença É verdade Mas O NE5532 Tem uma descida Do sinal Um pouco mais Acentuada Vocês podem Observar Aqui em 100 kHz Comparem Em 100 kHz Nós estamos Aqui em 100 kHz Ele ali Menos 100 dB Praticamente Cruza o Menos 100 dB Em compensação Ali o TL084 Menos 100 dB Ainda está Um pouco A frente A descida Da resposta Do filtro Então De forma Interessante Nós temos Um componente Utilizado Para áudio Que tem Uma resposta Um pouco Mais rápida Que o TL084 E eu pretendo Fazer o teste Prático Inicialmente Com os NE5532 Pois eu não estava Gostando do resultado Do filtro prático TL084 Semana que vem Espero apresentar Isso para vocês Na bancada mesmo Vai ser bem interessante Conto com a sua Participação Esse foi mais um vídeo Da série Conheça eletrônica Eu peço Seu like De sempre Clique em gostei Favorite este vídeo Compartilhe com seu amigo Que quer aprender eletrônica Que tem um amplo conteúdo Para você Cursos Séries Projetos E tutoriais De engenharia eletrônica Valeu Sua audiência Me siga lá No Instagram Também No Twitter E a fanpage WRKits No Facebook Aquele abraço E até a próxima E até a próxima